O uso excessivo do vibrador pode causar insensibilidade na mulher com o passar do tempo? E aí? Olá, eu sou a Tamagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E eu recebi essa pergunta nos comentários de um post lá do meu perfil do Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, já me segue lá, tem o frem.samagra e tem o meu perfil reserva, que é o frem.samagra__. Já segue as duas páginas para não perder nenhum conteúdo. E eu recebi essa pergunta. Será que o uso excessivo do vibrador pode causar insensibilidade na mulher? Vamos responder essa questão. Mas antes, eu queria abrir aqui um parênteses. Por quê? Porque existe um certo tabu em relação ao vibrador. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar que o vibrador, ele veio aí para contribuir. Muitas mulheres têm o clitóris insensibilizado, nunca alcançaram o prazer ou orgasmo. E daí, consegue ter uma primeira experiência de orgasmo através do uso do vibrador. E esse vibrador está ajudando a sensibilizar para que ela possa alcançar o prazer e o orgasmo sem ele. Então, ele vai primeiro precisar ir de uma intensidade maior para poder sentir. Porque tem clitóris que, ó, você passou o dedo no cotovelo e passou o dedo no clitóris, é a mesma coisa. A pessoa não está sentindo nada. Então, para essas pessoas é muito importante e relevante a utilização do vibrador. Então, a gente tem que ver que o vibrador é algo benéfico, mas que se usado, se tiver um mau uso, ele pode aí trazer prejuízos, né? Que é o caso dessa pergunta, o uso excessivo. O que seria um uso excessivo? Ao meu ver, por exemplo, um uso diário seria um uso excessivo. Então, um uso diário poderia, sim, prejudicar ao invés de beneficiar o clitóris, tá? Qual que seria uma média bacana de utilização de vibrador no clitóris? Em média, uma vez por semana. Dentro de um processo de terapia tântrica, é assim que nós utilizamos. Em média, uma vez por semana, tá? Porque daí o clitóris vai receber aquele estímulo com vibrador e ele tem uma semana até receber o novo estímulo. Mas não é só isso. Existe toda uma técnica aí para receber esses estímulos. Por quê? Porque você pode perder a sensibilidade do clitóris, não só com o uso excessivo, mas também com o mau uso. Então, você usa uma vez por semana, mas usa de uma forma que não é adequada. Isso também pode gerar insensibilidade, tá? Qual que é? Como que é esse mau uso? O principal que grande maioria das mulheres fazem é colocar o vibrador na glande do clitóris, tá? Na pérola. Colocou na glande do clitóris, perrou. Vai ter ali um prazer, um orgasmo intenso numa primeira experiência, ou nas primeiras experiências. Mas depois vai ter muita dificuldade para sentir, tá? Prejudicou o seu clitóris. Muitas pessoas até devem estar ouvindo assim, falando, mas como assim? Ali a pérola não é o clitóris? Como assim? Então, não é para colocar no clitóris? Daí é que você se engana, porque o clitóris, a pérola ali, é só a glande do clitóris. E assim como o tênis tem a glande e tem aquele corpo, o clitóris também tem um corpo, tá? Só que esse corpinho está na parte interna da vagina. Então, ele tem um corpinho e tem duas perninhas. E quando nós utilizamos numa massagem tântrica o vibrador, nós não utilizamos o vibrador na glande, e sim nas laterais do corpinho. Então, tem o corpinho e nós vamos colocar o vibrador na lateral. Com isso, ao invés de nós colocarmos uma intensidade muito alta na glande, que é muito sensível, nós vamos colocar numa região que não é tão sensível quanto a glande, que é o corpinho, e aumentar a zona de prazer, tá? Então, aquele prazer que você sente intenso na glande, ele vai se expandir para esse corpinho. Então, esse corpinho vai aumentar e o prazer vai ganhar sono e vai facilitar o orgasmo, tá? Então, existe essa maneira aí de utilizar. E deve-se sempre mudar as laterais, porque assim a gente sensibiliza as duas laterais. E quando uma lateral fica muito sensível, a outra lateral não está tão sensível, a gente começa um processo aí de desenvolvimento de orgasmo, sempre pelas laterais. Então, esse é um ponto sobre o uso correto do vibrador. E o outro ponto é que o vibrador, ele é realmente muito intenso, não faz sentido você iniciar os estímulos com o vibrador. Antes do uso do vibrador, é necessário pelo menos uns 20 minutos de estímulos manuais. Você vai estimular o clitóris de forma manual, sem esfregar a glande, sempre tonificando aquele corpinho, né? Que nem a gente faz com o pênis. Ninguém pega o pênis e esfrega o pênis. A gente faz movimentos no pênis, né? No tantra a gente não faz esse movimento aqui, a gente faz outros movimentos que também ajudam a tonificação. Aliás, se você quiser aprender as manobras, tanto do clitóris quanto do pênis, né? Massagem em mim, massagem em mim, tem o meu curso online de tantra, onde eu ensino tudo. Eu vou deixar o link no curso online de tantra, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo. Mas bora lá! Então, você vai estimular esse clitóris por cerca de 20 minutos antes de utilizar o vibrador, tá? Se você coloca o vibrador seco, muitas vezes você pode colocar ele ali no porte e você não vai acessar prazer, não vai acessar orgasmo. Você vai ficar ali querendo ter uma resposta muito imediata. E se você tiver um orgasmo, vai ser um orgasmo de baixa qualidade, porque você não deu tempo aí de ter uma irrigação sanguínea, de gerar energia no corpo pra ter uma potência orgástica, tá? Então, pensa só, o clitóris, assim como o pênis, ele precisa de uma irrigação sanguínea. Então, o pênis, ele quando tem a irrigação sanguínea, ele não fica ereto, não ganha tônus, volume. A mesma coisa acontece com o clitóris. Só que o clitóris está na parte interna, nós não vemos que ele aumenta esse tônus, que ele aumenta de volume. Mas se você começar a fazer a massagem no clitóris dessa forma, como eu ensino no corpinho, você vai perceber que quando você inicia, ele está fininho. Depois de 20 minutos, ele ganhou, ele está inchado. Ele ganhou tônus, ele ganhou volume. E aí, é o momento certo de você utilizar o vibrador. Então, depois desse estímulo, você coloca o vibrador ali no saquinho, e você vai ter um orgasmo incrível, porque você gerou energia, você deu tempo de irrigação sanguínea, e você não condicionou ali o seu clitóris a sentir só uma potência máxima. Você foi ali no sutil preparando ele para essa potência, que é, claro, muito mais intenso como o vibrador. Então, utilizar da forma correta, a gente não dessensibiliza o clitóris. Agora, estimulado de forma errada, usar muitas vezes, todos os dias. Tem pessoas que se masturbam até mais que uma vez por dia. Utilizar direto o vibrador, sem o aquecimento. Utilizar o vibrador na glande. Tudo isso vai dessensibilizar e vai prejudicar. Daí, o vibrador, que é algo, coisa linda, acaba se tornando um vilão. Se você fizer dessa forma, como eu falei, usar em média uma vez por semana, preparar por 20 minutos o corpo, o clitóris, antes desse estímulo, e não utilizar na glande, aí sim você tem prazer, você tem orgasmo, e você está tonificando e sensibilizando o seu clitóris, para que você consiga acessar prazer cada vez mais com menos, com menos intensidade. E daí você começa a acessar prazer e orgasmo cada vez mais fácil, com os estímulos manuais, com o estímulo da língua, no sexo oral. Você começa a acessar o prazer e o orgasmo também, o sutil. Para isso, tem que sensibilizar o clitóris, utilizando o vibrador da forma adequada, como eu expliquei no vídeo. Tá bom? Se quiser saber mais, tem o curso online de Tantra. O link está aqui abaixo, na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho pra ser notificado sempre que subir um vídeo de novo. Gratidão e até mais!